O sonho da casa própria faz o coração da Águida disparar. Tum, 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 tum. A mão tá até gelada, até suada. Ela e o marido querem sair do aluguel. Esse dinheiro que vai pagar no aluguel podia já investir em outra coisa, já fixa mesmo, né? Uma coisa lá no final vai... já vai estar tendo um resultado bom. Todo esse pessoal veio trazer os documentos para concorrer a um dos 912 apartamentos que estão sendo construídos pela AGEAB no residencial Porto Dourado, as etapas 2 e 3. As famílias precisam ter renda máxima de R$ 2.600 e as parcelas cabem no bolso. Família com renda de R$ 1.600 conseguiu aprovar uma prestação de R$ 300 e já assinou o contrato, tá só esperando o prédio ficar pronto. Mais barato que aluguel, muito mais? Muito mais barato que aluguel. As inscrições para concorrer a um dos apartamentos terminam nesta terça-feira. Dá para fazer o cadastro pelo site da AGEAB, mas é preciso levar todos os documentos exigidos presencialmente. Quase 6 mil pessoas já fizeram o cadastro. A dona Edneide e a filha dela também não querem mais saber de aluguel. Quanto a senhora paga de aluguel hoje? R$ 400. E a senhora paga menos do que isso na sua casa própria? Nossa, é oportunidade única. Muito, muito feliz. É um sonho. É um sonho.